Fala família MPP, tudo bem? Está ansioso para aprender raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro. Aprenda em quatro passos. Repete na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Simples assim. E vamos até o dia da nossa prova. É até o fim. E eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Beleza? Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, está o link do material da aula. Então, a primeira coisa que você vai fazer, está aqui. Baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o depoimento da Patrícia. Peço aí a gentileza que você preste atenção nesse depoimento. Por quê, pessoal? Porque muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Você seguindo o método MPP, pegando aí todas as nossas orientações, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. E, claro, a gente vai colocar aqui o seu depoimento. Então, preste atenção aí no depoimento da colega, o depoimento da Patrícia. Olha que depoimento bacana. Boa noite. Sou Patrícia de Vitória Espírito Santo. Sempre tive dificuldades em matemática. As questões que acertava em concurso eram só na sorte. Depois que conheci o matemática para passar com o professor Marcão, minha vida mudou. Consegui fazer uma prova com segurança e acertei todas as questões de raciocínio lógico. Muito agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer o professor Marcão e por ter passado no concurso. Patrícia Santos. Pessoal, resumindo a história, isso realmente mostra que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Estamos impactando aí a vida das pessoas. Estamos mudando. Estamos transformando a vida das pessoas. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Então, pessoal, vamos lá. A mudança é agora. Caneta e papel na mão. Primeira coisa, caneta e papel na mão. E vamos juntos até o fim, pessoal. Eu tenho certeza que lá na frente vai dar tudo certo e você vai falar o seguinte. Valeu a pena. Então, pessoal, isso vai acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar. Então, pessoal, vamos lá. Meu povo lindo, meu Rio de Janeiro. Olha aí. TJ Rio de Janeiro, Sebrasp, né? SESP, NB. Vamos começar aí o nosso aulão. Caneta e papel na mão e simbora. Está aqui as nossas redes sociais, pessoal. Olha aí a do Renato. Aqui são as minhas. Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Quer trocar uma ideia? Está chateado? Está botando a culpa no mundo? Cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Muito simples o meu Instagram. Marcão MPP. Ou vai lá no do Renato. Também. Está aqui. Prof. Renato. Oliveira. Vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Primeira questãozinha aí da nossa aula. Qual é o assunto dessa primeira questão, pessoal? É a argumentação lógica ou lógica de argumentação. Então, é um tema certeiro na prova do SESP-NB. Esse aulão de hoje eu coloquei só questões do estilo certo ou errado. Legal? Mas, prometo nos próximos aulões colocar algumas questões de múltipla escolha. Por quê? Há rumores que essa prova também ela possa ser de múltipla escolha. A gente não sabe ainda. Então, nos aulões a gente vai tentar mesclar isso daí. Mas, hoje, o aulão é só de questões do estilo certo ou errado. E esses probleminhas de certo ou errado o aluno tem que tomar cuidado. Por quê? É um probleminha de julgamento. Você vai julgar o item. Se ao analisarmos o item anota isso aí que é importante. Se ao analisarmos o item a resposta for sim isso significa para o SESP que o item está errado. Se ao analisarmos o item a resposta for não isso significa para a gente que o item está errado. Simples assim. Beleza? Trocamos uma ideia no início para não ter gritaria lá na frente. Legal? Agora, vamos à questão. Pessoal, está aqui. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta? Ou seja, esse argumento é válido? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Para a resolução de questões de argumento existem três métodos. Primeiro deles é o método das premissas verdadeiras. O segundo é o método da conclusão falsa. E o terceiro método seria as regras de inferência. Para essa questão vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos considerar que todas as afirmações dele todas as premissas são verdadeiras. Como aqui ele não separou a premissa da conclusão quando isso acontece, pessoal, a última frase será considerada a conclusão. Beleza? O SESP adora fazer isso. Por quê? Estamos acostumados a aparecer aquelas expressões conclusivas lá no final. Logo, portanto, conclui-se. só que o SESP às vezes faz isso. Ele não separa as premissas da conclusão. Quando isso acontecer, já estou te dando uma dica importante, você vai separar. A última frase será considerada a conclusão. Beleza? Então, não sinalizou, não especificou a última frase sempre. Pode acreditar no tio Marcos. A última frase será considerada sempre. Ela vai ser a nossa conclusão. Então, você vai separar. Beleza? Separamos aqui as premissas. Vou até colocar aqui. P de premissa e C de conclusão. Separamos as premissas da conclusão. Agora, pessoal, podemos resolver o probleminha. Qual o método que vamos utilizar aqui? É o método das premissas verdadeiras. Então, vamos considerar que todas as premissas são o quê? Verdadeiras. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Se a verdade garantir a verdade, significa que o argumento é válido. Ou seja, a dedução está correta. Agora, se a verdade não garantir a verdade, significa que o argumento não é válido. Ou seja, a dedução não está correta. Então, baseado nisso que eu acabei de falar, vamos quebrar a questão. Carlos não fracassou na prova de física. Isso é verdade. Só que lá em cima, ele fala o seguinte, que ele fracassou na prova de física. Então, negar é inverter. Então, essa proposição aqui, ela é falsa. Legal? Porque ele está falando que ele fracassou. Só que aqui, pessoal, é uma proposição composta com o C então. No C então, falando em argumento, não pode, ó, não pode aparecer V com F. Então, na argumentação, falando agora do C então, na argumentação, não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. resumindo a história, em um argumento, não pode aparecer a Vera Fischer no C então. Vamos lá? Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Então, Carlos não estudou, é falso. Só que essa frase, ela aparece aqui embaixo. E, de novo, nos deparamos aqui com o C então. para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Então, Carlos jogou futebol, é falso. Analisei todo o meu argumento. Agora, vamos para a conclusão. Por quê? A conclusão, ela é uma consequência do nosso argumento. Então, vamos lá, qual é a nossa conclusão? Está aqui, Carlos não jogou futebol. Bom, se Carlos jogou futebol, é falso? Vamos lá, quero a sua participação agora. No argumento, chegamos à conclusão. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que Carlos jogou futebol, é falso. se Carlos jogou futebol, é falso? Carlos não jogou futebol, vai ter que valor, pessoal? Verdadeiro. Sim ou não? Carlos jogou, é falso. Carlos não jogou, verdadeiro. A verdade, a verdade, garantiu a verdade? sim. A verdade, garantiu a verdade. Então, pessoal, se a verdade garantiu a verdade, o argumento, deixa eu até colocar aqui, tirar esse sim agora, colocar aqui, a verdade garantiu a verdade. Então, o argumento é o que, pessoal? Válido. se a verdade garantiu a verdade, o argumento é válido. Aí, vamos analisar agora o item, já estava extrapolando a questão, vamos analisar agora o item. A sequência de proposições a seguir, constitui uma dedução correta? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está o que? Certo. Legal? Então, fui passo a passo, fui devagarinho, alertando aí alguns detalhes importantes para vocês, peço sempre que vocês anotem, e a primeira questão foi para a conta. E aí, gostaram? Coloquem no bate-papo se esse vídeo está sendo importante para você, se esse vídeo está te ajudando. Agora, vamos para a nossa segunda questão, pessoal. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não? Vou ficar aqui no cantinho, e peço que você continue aí com a gente até o final dessa aula, porque no final temos uma novidade aí para você. Vamos trocar uma ideia no final da aula sobre o nosso curso do TJ do Rio de Janeiro. Então, fique aí até o final que você vai gostar da notícia. Beleza? Vamos lá, pessoal. Do argumento passamos para o assunto negação. Vamos lá? A proposição Carlos é juiz e é muito competente tem como negação a proposição Carlos não é juiz nem é muito competente. Vamos lá, pessoal. Leis de Morgan. A negação, para negar as proposições compostas, devemos obedecer algumas regrinhas. Vamos lá. negação de A e B. O que diz a regrinha? Nega A ou nega B. Então, esse é o princípio básico. Isso aí já tem que estar na cabeça do aluno. Negação do E. Qual é a regrinha? Troca o E pelo O e nega tudo. Resumindo, a ideia é essa. Troca o E pelo O e nega tudo. Só que aqui, pessoal, vamos lá. Na frase que ele deu como negação, aparece a expressão NEM. E esse NEM equivale ao E mais não. Vou colocar aqui também para você. Esse NEM equivale ao E mais não. Cuidado. Então, reescrevendo aquela frase, ficaria o seguinte, Carlos não é juiz e não é muito competente. O NEM representa o E, mas não. Então, eu poderia reescrever aquela frase da seguinte forma, Carlos não é juiz e não é muito competente. Analisando a proposição que ele deu como negação, já percebemos ali que está errado. Por quê, pessoal? Para negar o E, qual é o princípio básico? Eu tenho que trocar o E pelo O. Não é isso? e depois nega tudo. Beleza. Ah, Marcão, ele negou. Beleza, ele negou tudo. Só que ele esqueceu do principal, que é trocar o E pelo O. Então, pessoal, se ele não trocou o E pelo O, essa proposição está errada. Não é a negação da frase. Então, vamos analisar agora? Olha o que ele está falando aí para a gente. A proposição tem, olha aqui a pergunta, olha a afirmação dele, tem. Como negação a proposição Carlos não é juiz e não é muito competente, não. Essa frase não é a negação. Se a resposta for não, o item está o que, pessoal? Errado. Onde está o erro? Ele não trocou o E pelo O. Simples assim. Então, anota tudo isso bonitinho para quando você revisar, você está ligado no que está acontecendo na questão. Onde está o erro? Ele não trocou o E pelo O. E para negar o E temos que trocar pelo O. Beleza? Ficou claro isso daí para você? Coloca aí no bate-papo, eu preciso desse feedback. A aula está legal, está sendo importante, então, coloca aí e vamos juntos nessa. Próxima questão, pessoal, vamos lá. agora é um programinha de tabela verdade, essa questão é muito legal. Vamos lá, considere as proposições. Nesse caso, é correto afirmar que nessa lista de nove proposições, apenas, olha o que ele está falando, apenas quatro são verdadeiras, vamos resolver a questão e depois vamos ao julgamento. Vamos lá, proposição A, quatro é maior que um? Pô, verdadeiro. Proposição A é verdadeira, tranquilão. Proposição B, três é menor que seis? Pô, verdadeiro, Marcão, até aí tudo lindo. Cinco é maior que nove? Falso. Oito é maior que onze? Falso. Aí o aluno, o aluno, né, perdão, ele fica meio perdido da proposição E em diante, ele fica ali no princípio do olha-olhe, ele fica perdidão no baile, o que eu faço agora, boladão, jogando a culpa do mundo, né, falando que o sespe não é de Deus, pessoal, muito simples, da proposição E em diante, a gente vai usar as combinações das proposições que a gente achou anteriormente, ó, a proposição E, é A, seta, B, lembrando, a setinha é o centão, não é isso? Ó, a setinha é o centão, é a representação do centão, eu vou até anotar aqui, o que que diz a tabuada do centão, tio Marcos? V com F dá F, contrário, caso contrário dá V, não é isso? Não é essa a tabuada lógica do centão, caso contrário, dá V. Beleza, então, se não aparecer ali a Vera Fisch, não apareceu a Vera Fisch, o resultado é verdadeiro. Aí, vamos lá, A seta B, o A está aqui, ó, o A é verdadeiro, é isso que você vai fazer, o B é verdadeiro, aí, vamos lá, apareceu a Vera Fisch? Não, se não apareceu a Vera Fisch, o resultado é verdadeiro, simples assim, porque V com V dá V. A proposição F, o A é verdadeiro, já sabemos disso, o C é falso, está aqui, o C é falso, opa, Vera Fisch é falsa, apareceu a Vera Fisch, o resultado é falso, o aluno tem que ter essa malandragem, para a gente matar as questões, vamos lá, a proposição G, o A é verdadeiro, já sabemos que é verdadeiro, o D, o D é falso, é só você olhar ali, Vera Fisch é falsa, então, a proposição G é falsa, aí, eu vou analisando, H, o C é falso, o D é falso, apareceu a Vera Fisch? não, então, o resultado é verdadeiro, o C é falso, aí, você vai olhar lá em cima, o B é verdadeiro, apareceu a Vera Fisch? não, se não apareceu a Vera Fisch, o resultado é verdadeiro, beleza, quebramos aqui, encontramos aqui, a valoração de todas elas, agora, vamos ao item, o que o item está falando para a gente, nessa lista de 9, apenas 4 são verdadeiras, está cortando ali, deixa eu sair ali do cantinho, para você visualizar, apenas 4 são verdadeiras, aí, eu vou verificar essa informação, ó, a proposição A é verdadeira, a proposição B é verdadeira, a proposição E é verdadeira, a proposição H é verdadeira, e a proposição I é verdadeira, então, temos quantas verdadeiras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, aí, vamos voltar ao item, nesse caso, nessa lista de 9 proposições, apenas 4 são verdadeiras? não, porque encontramos 5, se a resposta for não, pessoal, não troque ideia, o item está errado, beleza? Mais uma questãozinha para a conta, gostaram dessa questão? Bem interessante, né? Passamos aí, para a próxima questão, vamos lá, agora é uma questão conceitual, deixa eu voltar para cá, para o meu cantinho, beleza? O que diz essa questão? A frase, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas, nos últimos 10 anos? Interrogação, não pode ser considerada uma proposição? Vamos lá, pessoal, caneta e papel na mão, anota isso aí, será que toda frase, pode ser considerada uma proposição lógica? Claro que não, então, vamos lá, vou colocar aqui, as frases que não são proposições lógicas, vou colocar aqui, frases, bonitinho para você, frases, que, não são, proposições, lógicas, então, vou colocar aqui, as situações que não constituem uma proposição lógica, primeira delas, frases, interrogativas, e exclamativas, frases interrogativas e exclamativas, frases sem verbos, frases sem verbos, frases com verbos no imperativo, frases com verbos no imperativo, e frases com sentenças abertas, vou colocar aqui, vou colocar aqui, as sentenças abertas, então, pessoal, está aqui, as frases, as situações, que não são proposições lógicas, pergunto agora aos senhores, olhando aí esse item, agora eu quero que você fale para mim, esse item, está certo, ou está errado? Vou te dar aí, alguns segundinhos, para você responder, olha lá a frase que ele deu para a gente, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas, nos últimos 10 anos? Interrogação, aí ele fala o seguinte, essa frase não pode ser considerada uma proposição, isso aí está certo, ou está errado? Coloca aí no bate-papo para mim, vamos lá, vamos ver se você entendeu, coloquei aqui para você os casos, e eu quero ver se você sabe responder o item, se você entendeu aí, a malandragem de responder o item no séspio. Pessoal, olha a importância, daquilo que eu falei lá no início da aula, se a resposta for sim, o item está certo, se a resposta for não, o item está errado. Eu tenho certeza que alguns alunos aí acharam isso uma besteira, pô Marcão, isso aí fica fácil, só que tem questão que se você não fizer isso, você vai errar. Se eu passar aí na sua casa, para dar visto aí no seu caderninho, eu sei que você fez besteira, eu tenho certeza que você fez besteira, porque você não fez isso que eu falei, por isso que é importantíssimo, apenas siga o método. E o aluno, ele pula etapas no método, por isso que não funciona. Aí depois a gente quer colocar a culpa no mundo. Quando a gente fala segue, siga apenas o método, é para seguir mesmo, tudo o que nós falamos. Olha como isso é importante nessa questão, vamos analisar. A frase não pode ser considerada uma proposição lógica? Sim. Sim. Por que ela não pode ser considerada uma proposição lógica? Porque ela é uma frase interrogativa. E frases interrogativas não constituem proposição lógica. Então, ela não pode ser considerada uma proposição? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. E eu tenho certeza que muitos alunos marcaram aí que o item está errado. Então, pessoal, apenas siga o método. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcal, eu não acredito, pessoal. Infelizmente, essa foi a nossa última questão. Então, pessoal, chegou a hora da gente trocar aquela ideia que eu falei lá no início da aula. Então, está aqui. Com certeza, a galera aí está ansiosa pelo lançamento do nosso curso do TJ do Rio. Renatão, no aulão passado, falou que iríamos lançar o curso. Hoje. Mas, aconteceram aqui algumas coisas que deixamos para a próxima semana. Legal? Deixamos para a próxima semana porque a gente aqui está na gravação das aulas e a gente quer deixar o curso completinho aí ou com a maioria das aulas já gravadas para você. Já estudando, já antecipando. Porque já sabemos que o SEBRASP, o SESP, ele segue um padrão. Então, essas aulas, vamos colocar todas elas no seu curso já para você antecipar os seus estudos. Caso ele coloque mais matérias, né, quando sai o edital, vamos colocar essas aulas sem custo nenhum para você. Agora, pensando sempre no investimento menor, que é o que o aluno sempre questiona. Ah, mas o quanto é o curso? Vai ser muito caro? Vai ser mais barato? Então, pessoal, se você quer um investimento menor, resumindo a história. Está aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar uma mensagem para esse número aqui de WhatsApp. É muito fácil. Você vai mandar a seguinte mensagem. Já está aí na telinha. Quero participar da pré-venda antecipada do TJ Rio. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar. Você tem que adicionar esse número no seu contato aí do WhatsApp. Beleza? Você tem que adicionar. Depois que você adicionar, você vai mandar essa mensagem para a gente. Quero participar da pré-venda antecipada do TJ. Por quê? Você já vai garantir lá o seu investimento menor. Por quê? Na semana que vem, na próxima segunda, o que a gente vai fazer? Vai enviar o link da pré-venda antecipada para o seu número de WhatsApp. Por isso que você tem que adicionar a gente. Ah, Marcão, não recebi. Por quê? Você não adicionou. Então, não adianta só você mandar a mensagem. Você tem que mandar a mensagem e adicionar. E na segunda-feira, ó, estou explicando aqui para você passo a passo. E na segunda-feira, vamos mandar para você um link da pré-venda. Só que esse link, ele só vai ficar ativo das nove às às vinte. Das nove horas da manhã, das nove da manhã até às vinte horas. Tá? De nove às vinte. Deixa eu botar aqui um minutinho para você entender. Pode ter dúvida. Então, vai ficar das nove às vinte. Eu tenho toque. Beleza? Das nove horas às vinte. Beleza? Então, das nove às vinte você vai poder fazer esse investimento menor. Legal? Te garanto que o valor desse curso mensalmente, cara, dá menos que uma pizza do final de semana. E você vai gostar aí do valor. Recadinho dado? Então, vai adicionar, vai mandar a mensagem. Beleza. A gente vai já ficar ligado. Na segunda-feira, a gente vai mandar um link para você comprar o seu curso com investimento menor. Repetindo, esse link só vai ficar ativo das nove às vinte horas. Beleza? Show de bola? Depois vai entrar o sistema de lotes. Aí já é outra parada, já é outro valor. Show do milhão? Beleza. Recadinho dado? Agora é com você. Adiciona aí que você vai gostar do investimento. Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Lembre-se que nunca é tarde para mudar de atitude. Então, se você ficou reprovado já em outros concursos do TJ do Rio, está desanimado, acha que o fracasso te pertence, cara, tira isso da tua cabeça. Esse ano, eu tenho certeza que vai ser um ano de mudança, de realizações. Olha o depoimento da Patrícia. As pessoas chegam aqui com dificuldades e quando elas passam a seguir o método, entender como funciona matemática para passar, cara, o resultado vem. Se você seguir passo a passo o que nós falamos lá no curso, cara, o resultado, ele vem. Então, pessoal, tira isso da tua cabeça. Matemática não é de Deus, eu não consigo aprender raciocínio lógico, pô, Marcão, isso é muito louco para mim, falso com falso da verdadeira, cara, lá no nosso curso a gente explica tudo isso. E você, cara, quando começar a resolver os exercícios, começar degrau a degrau ali, você vai vendo a mudança, você passa a acertar as questões, você vai se animando e vai, né, estudar, cara, é um hábito. Você vai criar esse hábito, você vai criar uma rotina de estudo. E olha a mensagem, lembre-se, nunca é tarde para mudar de atitude. Ah, vou pular carnaval, depois vou pensar na Páscoa, beleza. Aí é contigo. Quanto antes você começar, é melhor. Tira isso da tua cabeça que o ano começa depois do carnaval, tira isso da tua cabeça. E outra coisa, pessoal, resumindo a história, carnaval, Páscoa, cara, isso tem todo ano, Natal, Ano Novo, Feriadão, cara, isso tem todo ano. Só que você tem que tomar uma atitude para mudar a história da sua vida. Você não pode pular as etapas. Hoje você está novo, está curtindo, está maneiro, mas daqui a pouco você vai ter filhos, você vai acabar tendo filhos, vai ter que sair da casa da tua mãe, vai ter que alugar uma casa, ou seja, você vai ter N responsabilidades que de repente você não está preparado para isso. Principalmente financeiramente, a gente não pode ter hipocrisia de falar que o dinheiro não é importante. Ah, o dinheiro não é tudo, cara, mas com dinheiro até para a doença ele vai te ajudar. Nesse caso você ficar doente. Tem umas pessoas que levam para esse lado, ah, dinheiro não é tudo, cara. Sem dinheiro você não consegue viajar, sem dinheiro você não consegue dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Sem dinheiro você vive uma vida limitada, né, você vive uma vida limitada ali, que você acha que aquilo ali é bom, só que não é bom, cara. Contar dinheiro, legal, você ter uma vida abundante, você chegar, comprar o que você quiser, fazer viagens, não é para aparecer para as pessoas, tem gente que quer ter dinheiro, né, a gente vive numa sociedade doente, a galera do Instagram e do Face, a galera fica tirando foto para mostrar para as pessoas que é bem sucedido, que está bem, enfim, você não vai ser essa pessoa, você vai comprar uma coisa porque você quer, pô, quero trocar de carro, legal, é porque você quer trocar de carro, não é porque teu vizinho comprou um carro melhor que o seu, a sociedade está meio doente também, não estou falando disso, essa galera aí você deixa de lado, né, para o seu bem estar, é para você, né, morar num lugar legal, né, poder pegar, imagina, você ter dinheiro, poder pegar a tua família a qualquer momento, caramba, né, o dinheiro, né, você chegou num ponto que o dinheiro está trabalhando para você, então, você vai chegar, pô, hoje, segunda-feira, caramba, vou lá comprar umas passagens, vou para a Europa, vou ficar uma semana na Europa, imagina, é essa vida que eu quero para você, beleza, então, vamos juntos nessa, eu tenho certeza que 2020 é tudo nosso, matemática, o que, pessoal, para passar, forte abraço, valeu.